Olá, como vai? Oi, o entrevista especial de hoje, entrevista Cláudio Iatauro, é uma entrevista especial porque o assunto é especial, Cláudio Iatauro é ufólogo, ou seja, a pessoa que estuda o fenômeno dos discos voadores, o fenômeno chamava-se OVNIs, né Cláudio? Isso, agora é o UAP, né, UAP. Ok, então, com nomenclatura nova, mas o assunto é antigo, antigo, a história conta. Mas está aqui Cláudio para nos conceder essa entrevista que com certeza vai ser muito interessante. Cláudio é ufólogo, mas você também é administrador de empresas, é isso? Isso, tudo bem, Amaury, obrigado pelo convite, estou bem feliz de voltar aqui a TV Clique Brasil para falar um pouquinho sobre ufologia, né? Então, sim, eu sou administrador de empresas, né, com ênfase em finanças, mas eu deixo um pouquinho esse trabalho para fazer um pouco de pesquisa ufológica, viu? Ufológica, pesquisa ufológica é o estudo dos discos voadores. Estudo dos discos voadores não identificados, né? E também tudo o que circunda em torno desse mistério, né, desse assunto que hoje está tão falando aí, o pessoal gosta muito de saber desses mistérios aí, desses objetos, né? Bom, antes de falar dos casos, tem casos clássicos aí, né, tem Varginha, tem Roosevelt, enfim, vamos falar sobre você, você é osasquense e quando começou a se interessar pelo assunto? É, eu sou paulista, na verdade, nasci em São Paulo, mas já estou aqui em Osasco há mais de 10 anos já, né? Então, já estou, já posso me considerar um cidadão osasquense, né? E eu comecei a pesquisa em 96, né, me interessei pela pesquisa ufológica, porque numa conversa com o meu irmão no interior, ele me contou que viu um objeto, na época a gente morava aqui na capital, aqui em São Paulo, e ele viu um objeto passando entre as nuvens e que chamou muita atenção. E até então ele não tinha comentado isso comigo, mas aí eu quis saber mais e comecei a entrar fundo no assunto, né? E a partir daí não parei mais, né? Aí a gente vai muito a campo, porque a pesquisa, ela, se você quiser se aprofundar, você precisa ir aonde os acontecimentos estão presentes, né? Então, a gente começou a viajar um pouco, viajamos para o litoral, para o campo, onde tem as montanhas, né? Onde o fenômeno se apresenta. E aí a gente conversando com muitas pessoas, colhemos muitos relatos, muitas evidências também, né? Aí, lógico, conversamos com especialistas, né? Porque a ufologia, ela, você precisa de muitas áreas, né? A gente fala que a ufologia, ela é multidisciplinar, né? Ou seja, você precisa da matemática, você precisa da física, você precisa da biologia, astronomia, né? Então, e assim vai. E aí, você conversando, né? Com esses especialistas, que são pesquisadores também, você vai juntando todas essas experiências, né? Que você colhe ali no campo, nas evidências que você tem e analisa, né? Faz uma análise científica, porque a ufologia também, como eu disse, ela passa por todas essas áreas e ela é muito científica também, porque você precisa dessas técnicas para saber se realmente o que acontece ali, por exemplo, no caso dos objetos voadores não identificados, não seria um artefato que o ser humano produziu, por exemplo, um balão, um satélite, um drone, alguma coisa que é identificável, né? Então, você tem que passar por todo, fazer um filtro, passar por todas essas análises para saber se realmente esse mistério aí não é explicável, né? Então, muitas vezes, você depara com esses objetos que não são explicáveis, né? E decorrente dessa certificação, desses objetos, aí você começa a ter um outro cenário, que seria um cenário de contato, né? Que muitas pessoas dizem que tiveram contato com seres que não são humanos, né? Seres com criaturas que chegam e têm um contato que levam até para a nave, né? A tal da abdução, né? São pessoas que são levadas com sua vontade para a nave ou com o seu consentimento também, né? E que nessa nave você passa por uma série de exames, né? Onde são coletados sangue, retirada de óvulos, espermas, para experiências desses seres, dessas criaturas, né? E que isso impacta não só na vida do próprio abduzido, né? Como também nos deixa uma questão de estudar esses procedimentos, para que eles servem, né? Para que que acontece isso? A explicação da abdução é isso. Eles nos pegam, pegam algumas pessoas para fazer experiências. Isso, tem esse cenário. Tem um outro cenário também que essas pessoas nos relatam, nos testemunhos delas, é que são pessoas que acabam não passando por esses exames, ou também, mas que os seres demonstram, né? Fazem questão de demonstrar o universo, né? Mostrando planetas, várias constelações, vários sistemas planetários, né? E também alguns dizem como que o ser humano tem que se portar, porque isso, dependendo das ações nossas aqui, pode causar um desencaixe ali no sistema planetário, e isso eles dizem que é muito preocupante para eles, né? Claudio, você é investigador de campo. Estudando um caso, por exemplo, em específico, como é que você descarta aquela questão da ficção? A questão do que o cara não está viajando muito nessa história? É, é uma característica, né? Porque a gente, o investigador, ele, o ufológico, é parecido com uma investigação criminal policial, né? Então, você tem que estudar algumas técnicas ali de investigação onde você sabe se a pessoa não está mentindo, né? Você estuda o comportamento dela. O comportamento da pessoa, exatamente. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa de campo com testemunha, geralmente a gente vai em dois ou três, né? Do grupo, onde, se for mais de uma pessoa que está vendo, por exemplo, a gente usa a técnica de conversar em separado com as pessoas, né? Ver se o primeiro relato, sempre a pessoa fala a mesma coisa. Quando é mais que uma pessoa. É, quando é mais de uma pessoa. Quando é uma pessoa só... É mais difícil. Não, não. É você... Primeiro você tem que escutar o que a pessoa fala, e depois você vai conversando com ela, aí você volta no primeiro assunto, né? São técnicas ali para ver se a pessoa acaba não dizendo outra coisa que não comporta ali naquele cenário. Porque a gente... O que acontece? Antes de a gente ouvir as pessoas, a gente vai a campo, sem a pessoa saber, lógico, né? E investiga todo aquele cenário, né? Você já traz uma descrição de tudo. Isso, exato. Aí você compara. É, exatamente. Aí a gente vai escutar depois o testemunho para ver se o que a pessoa está falando condiz com o que a gente já pesquisou ali. Claudio, você tem aí, sei lá, 30 anos de investigação já? É, está chegando nisso já. Bastante experiência, né? Tem alguns casos curiosos que você podia anuncitar? Olha, tem casos inusitados aí, tem casos de ataques desses ovos, né? Porque a gente não escuta muito falar disso, né? Mas existe, por exemplo, pessoas que pesquisam, colegas que pesquisam ataques de ufos, né? Onde pessoas são marcadas por esse fenômeno, né? Ou seja, deixam uma marca no seu corpo, queimaduras, ou até chega até a questão de óbito mesmo, né? Existem grandes casos que aconteceram, o pessoal deve saber sobre, por exemplo, aquele que aconteceu no Rio de Janeiro, chamado Máscaras de Xungo, né? Ah, dos dois rapazes. Isso, daqueles dois técnicos de eletrônica, onde eles foram, subiram o morro no Rio de Janeiro, e provavelmente o que a ufologia imagina, eles tiveram um contato e ali uma descarga muito forte de uma luz de um objeto pode ter ocasionado a morte desses dois rapazes aí. Eles tinham um roteiro, né? Ou seja, qual seria a ideia ali que você acha? Então, a polícia, ela trata como crime, né? Mas até agora não houve, assim, não descobriu nenhuma pessoa que pudesse ter executado esses dois rapazes. A gente acredita na ufologia que eles tiveram um contato, né? Mas esse contato não foi naquele dia, isso já, como você disse, já veio num processo, né? Eles já deviam ter, de alguma forma, estudado todo aquele cenário que aconteceu, né? Ou seja, eles já vinham escutando ali, eu acredito, como eles deviam se proceder para ter um contato físico com esses seres, com a nave e tudo, né? Tanto porque eles cuidaram minuciosamente, né? Tudo que eles fizeram, né? Calculado. Então, a gente acredita que foi isso. E por um erro, por um cálculo aí, eles devem ter se aproximado muito da nave, né? Porque a carga, a carga desse, da nave, né? A radioativa da nave deve ter, que é muito quente, né? Deve ter afetado os olhos, apesar dele estar com esse tipo de equipamento aí, né? Essa máscara é uma coisa comum, não? Não, não. Porque deveria ter sido usada? Então, isso também a gente não entende, né? É um mistério. Não entende, porque, geralmente, esses seres, eles pedem para que a pessoa também não se apreciem tanto, se eles tiverem uma noção que isso possa afetar. Porque o ser humano é frágil perante eles, né? Mas, nesse caso, não deu certo, né? Então, é outro caso clássico do Antônio Vilas Boas, né? Você teve contato com esse caso também? Não, é, esse caso é clássico também na ufologia, né? Do Antônio Vilas Boas, que ele teve esse contato até sexual ali, né? É isso. Então, a gente vê que ali foi um caso inesperado, porque ele estava dormindo, né? Junto no quarto com o irmão, aí ele resolveu levantar e trabalhar na lavoura, né? De madrugada, né? Deixou... Porque ele morava, morava ele, a cunhada e o irmão. E daí ele resolveu, de madrugada, sair para trabalhar ali na lavoura. E quando ele se deparou com um objeto pousado e os seres correram, né? Ele viu os seres descendo ali e os seres acabaram correndo atrás dele, capturando, né? E aí ele teve, foi levado para a nave, né? Teve aquela história daquela ser feminino lá que acabou tendo uma relação com ele e disso provavelmente nasceu um híbrido, né? Que a gente chama quando há uma fusão de um ser humano com uma criatura extraterrestre, né? E fora o drama depois que ele passou, né? De ter passado por toda essa situação. Existem outros casos também nessa questão dos híbridos que eles até mostram depois, eles vêm e têm um segundo contato, um terceiro, onde eles mostram fisicamente para a pessoa, né? Que foi abduzida, o resultado da experiência, ou seja, os filhos, né? E muita gente se emociona porque eles contam que eles sentem realmente que são filhos deles, né? Apesar de ter uma fisionomia meio diferente, Mas o sentimento ali, tanto para o homem quanto para a mulher, é de ser realmente um pedaço deles ali que está naquele ser ali, né? Só está misturado o DNA, o DNA diferente. E eles têm que entender que eles não podem estar com ele, né? Isso que é, seria uma... Olha, eu tenho um filho, mas não está aqui, eu não posso estar junto, né? Então isso emocionalmente abala muito, né? O Antônio saiu vivo dessa? Sim, saiu vivo, né? Nesse caso do Antônio não foi, foi só um contato mesmo, né? Dessa experiência que ele teve, né? Tem contatado que não... Traumática ali, mas... Bem traumático, né? Mas tem contatado que não tem a mesma sorte, né? Não, tem contatado que não, por exemplo. Tem contatado que acaba tendo todo esse drama, por exemplo. Eu gosto muito do caso Travis Walton, que foi um caso que ele ficou desaparecido durante cinco dias, e ele, é... Pra ele, passaram poucas horas dentro da nave, né? Porque ele estava com os amigos, né? Isso, é. Travis, ele foi nos Estados Unidos, ele era uma espécie de lenhador, ele trabalhava com madeira, né? Ele cortava madeira, né? E... E no final do dia, ele estava voltando com os amigos numa caminhonete, e quando ele foi suprimedido ali por um objeto que estava lá muito grande, né? A gente costuma falar da nave-mãe, né? Vocês já devem ter escutado esse termo. E ele... E tinha uma luz que saía desse objeto, né? De cima pra baixo, E permeava ali o campo onde ele trabalhava. Quando ele percebeu que... Essa luz que saiu do... Que estava saindo da nave, ele se aproximou dessa luz, os companheiros dele que estavam numa caminhonete, disse pra ele não descer. Ele desceu repentinamente e foi em direção à luz da... Que estava saindo da... Da nave. E os amigos falaram, Não, volta pro carro, não faz isso. E... Ele ficou muito perto e... Ele teve um... Como se fosse um choque, né? Que arremessou ele a alguns metros ali do campo. E... E quando aconteceu isso, os amigos ficaram muito chocados com o que tinha acontecido e resolveram ali no impulso ir embora dali e deixaram ele lá. Ah, ficou sozinho. Ele ficou sozinho, né? Ele achou que tinha acontecido alguma coisa, ele... Sei lá, ele saiu... Ah, vamos pegar ajuda. Ficaram, né? Traumatizados também com o que aconteceu. Só que eles pararam depois e falaram, Não, não podemos deixar ele lá. Vamos voltar. Eles estavam também transtornados com a situação. Só que quando eles voltaram, depois ali de um tempo, não foi muito tempo, ele... Ele já não estava mais lá. Eles procuraram ali, não tinha mais a luz, não tinha mais nada, a nave... E o corpo dele não estava mais lá. E aí, eles tiveram, retornaram pra cidade, e acabaram tendo que... Contando a história lá, pra comunidade ali. E aí, lógico, aí chegou a polícia, E fica a dúvida, né? Será que o cara sumiu, desapareceu, fugiu? É, exato. E aí, os investigadores pressionaram eles pra eles dizerem onde estava, tal, se tinha feito um crime, né? Então, passaram a ser suspeitos, né? E enquanto isso, o Treves não aparecia, né? E aí, a investigação começou, as buscas começaram a se identificar ali, né? No local, né? Fizeram várias buscas ali, nada do corpo aparecer, e aí eles voltaram pros amigos ali, que eram... Eles estavam em cinco, né? E começaram a pressionar. Fizeram até, por que que eu gosto desse caso? Porque ele foi... Eles passaram por vários processos ali, de testes, até polígrafo, né? Pra ver se não tava mentindo, Aí são vários, né? Ou seja, dá pra você comparar mesmo. Exato, Então, passaram por vários testes técnicos ali, pra saber se eles estavam falando a verdade, e todos foram aprovados ali. Tinha um que era até meio suspeito ali, que ele tinha se envolvido em alguns crimes ali, mas nada foi comprovado nesse caso do Travis, né? E depois, dentro da nave, o Travis disse que observou ali, quando ele acordou, ele tava numa cama, tinha dois seres de mais ou menos um metro e sessenta, cinzas, né? Os chamados dos greys, que estavam olhando pra eles. Os greys são bonzinhos, Donald? É, a gente... São bonzinhos, vai. São bonzinhos. A gente acha que os greys, eles não são... são meio que uns robôs, vamos dizer assim, né? Não seriam a um? É, que seriam seres que são, seriam específicos pra fazer esse tipo de abordagem aqui. Não seriam ser tão inteligentes, né? Isso, não seriam tão inteligentes, seriam como, seriam comandados por uma inteligência de um ser maior ali, que tem todo esse comando deles, né? Então foram esses que pegaram o Travis? Não, esses que ele viu dentro da nave. Ah, que ele... É, que ele acordou, porque na verdade ele não foi, ele não teve um contato, né? Ele, ele, ele veio várias vezes pro Brasil, ele diz o seguinte, que ele, ele provocou essa, essa abdução, que ele acredita que ele até tinha, é, morrido, porque a, o choque que deu essa, essa luz nele, que jogou ele, alguns metros ali, é como se fosse uma descarga elétrica, né? Você vai num poste ali, vai botar a mão num fio, você, né? Você morre. Então, ele acredita que foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. E, e os seres acabaram levando ele pra nave, pra tentar ressuscitar ele ali, fazer uma, e foi o que aconteceu, né? Porque ele, ele voltou, né? Voltou vivo. Então, e aí ele acordou, naquele desespero, viu esses dois seres baixinhos, que não falavam nada, só olhavam pra ele, e ele não sabe o que tava acontecendo, e até ele pegou ali um objeto ali, querendo se defender, quando chega um outro ser aí, já um ser bem parecido com a gente, né? Alto, né? cabelo comprido, e ele falou pro Travis, ó, calma, calma, ah, mas onde eu tô? O que que você tá fazendo aí? Ele falou, não, calma, vem comigo. Aí, esses seres se afastaram, os pequenos, e esse maior, que era uma, tinha essa familiaridade com ele, pegou ele, foi levando ele pelos corredores, ele disse que desmaiou de novo, mas quando ele acordou, ele tava numa espécie de um galpão, onde ele viu algumas naves paradas nesse galpão, né? Mas antes, desculpa, antes disso também, ele, ele, antes desse ser chegar, ele, ele acabou, é, entrando numa das salas ali que tinha, e ele viu um painel, é, como se fosse um, um painel de um, de um avião mesmo, né? Cheio de, de botão ali, controles, é, de controles, e ele, é, até, tentou tocar num, onde abriu uma espécie de janela, e ele viu o espaço ali, né? Ele viu, é, o espaço com várias estrelas e tal, né? E quando esse ser, na verdade, depois abordou ele, e, e levou isso, mostrou um hangar onde tinha várias naves, depois colocou ele numa, uma maca novamente, e depois ele, o, ele se lembra de ter acordado numa cabine telefônica, né? Perto, não no local que, que ele foi, é, levado, né? Lá na, no campo lá, onde ele cortava as lenhas, mas numa, já na cidade ali, perto de uma, na estrada, na verdade, perto de uma cabine telefônica, e foi quando ele ligou pra família, e o cunhado dele atendeu, falou, sou eu, Travis, eu tô aqui numa cabine telefônica, venho buscar, e, totalmente desorientado, né? Não, e, e, e ele acabou voltando pra família, e hoje, ele vive contando essa história, né? Hoje, ele é casado, tem filhos, tudo, né? Dá palestra, né? É, e hoje ele, é, ele escreveu livros, então, hoje ele conta essa história, né? Você teve contato com o Travis? Sim, ele veio várias vezes no Brasil, ele é uma simpatia, né? isso que eu ia perguntar, como você sentiu a pessoa? então, ele, é, ele é uma pessoa muito bacana, né? Hoje o Travis já deve estar com quase 80 anos, eu acho que ele está com 78, por aí, e, mas ele, assim, ele conta muito a história, se emociona com a história, quando ele vai fazer as palestras, ele não tem como se emocionar, porque são, são momentos difíceis, né? Que isso fica, então, cada vez que ele toca no assunto, toca no assunto, ele, ele sente bastante, ele sente bastante, e hoje ele entende que ele não foi abduzido, né? Porque a história é de abdução, mas ele, ele, no, no íntimo dele, ele acha que, é, os seres de alguma forma o recuperaram ali, porque não era para ele estar ali aquela hora, ele estava, ele estava no lugar errado na hora errada, né? Ah, então, é diferente das abduções hoje que a gente tem, né? Que são aquelas onde, realmente, os seres tiram a pessoa, por exemplo, até do teu quarto, tem as visitas em dormitórios, né? Então, são pessoas específicas, olha, aquele cara, por isso, por aquilo, vai ser... geralmente é isso, né? Que a gente, na pesquisa, conta isso, a gente fez o levantamento, então, muitas pessoas, elas são, por uma questão, é, eu vou entrar no, aqui, nessa dinâmica, a gente entende que muitos abduzidos, eles já, eles já, eles já tiveram uma permissão para que esses seres fizessem esse tipo de experiência, ou seja... então já teve uma preparação. ou seja, as suas gerações já teriam um acordo com essa, com esses seres, de alguma forma, você seria uma pessoa, quem sabe, que tinha algum DNA, eles tinham interesse por alguma forma... E você é um monitorado. Sim, gerações em gerações. Então, por exemplo, se você, se você é abduzido hoje, por exemplo, o seu avô, ou o seu tio, ou algum clã da sua família, foi. Então, é, essa castra da família, eles, eles acompanham, né? Entre gerações e gerações. Então, muita gente não entende, mas por que eu? Não, porque lá atrás, o teu... Houve um acordo ali... Uma coisa antiga. É, que você, uma pessoa da sua família, vai ter esse contato, né? Isso daí é comprovado com relatos só? Com... Não só com relatos, mas também com... 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 Com provações científicas ali, que eu te falei. Por exemplo, eu tive a felicidade de acompanhar um caso desse. Hum. Eu tive, é... Onde uma pessoa, ela... A geração dela, ela teve... Primeiro foi a mãe, depois foi ela, depois as filhas, e agora as netas. Os netos dela, né? Ela tem um... Ela tem dois netos, um menino e uma menina, os dois... Isso comprova o que você está falando. Os dois estiveram, entendeu? E assim, mas não só isso. Real. Eu, por exemplo, eu acompanhei, é... Uma questão, é... Falando com ela, onde ela... Ela chegava até mandar imagens pra mim, é... De naves que, na época que os netos estavam tendo contato, as naves, elas, é... Apareciam fisicamente, perto da casa dela, né? Tipo, dizendo, olha, nós estamos aqui, o contrato vai acontecer, você não vai poder fazer nada. Entendi. Né? Então, a gente... A gente teve essa oportunidade de ver esse período, só que assim, é um período, dura uns dois, três meses, depois cessa. Ah, tá. Entendeu? E aí, agora, eu não sei, mas eu acredito que eu... Essas crianças, elas só vão ter o contato, quando elas estiverem maior de idade... Essas crianças estão, teoricamente, em outros planetas, seria isso? Não, não. O contato físico, aqui mesmo na Terra. Ah, tá, é que eu pensei na questão daquela fertilização. Ah, não, da fertilização, sim. Entendi. É, essas crianças, elas, teoricamente, na verdade, né? Porque, esses híbridos, eles podem estar aqui também, andando entre nós, né? Como, acho que você já ouviu falar muitas vezes. A gente fala, pô, aquele cara tem cara de ET, né? E vai ver se é... Vai ver a verdade mesmo, o cara é. Entendeu? Só que a gente... Tem, tem caso isso? Tem, Comprovação disso? Tem, Você, por exemplo, vai falar, pô, você já encontrou um. Eu não sei se eu encontrei, mas o que eu vejo de ET no metrô, de vez em quando eu pego o metrô, você entra, tem um monte, tem um monte. Não, mas agora, sem brincadeira, agora, inclusive, eu vi essa edadizada. Eu vi um, eu vi um, essa é a verdade mesmo. Ele, era uma, assim, uma pessoa diferente, vamos dizer assim, ela, você vê que ela estava, assim, muito agitada, mas o que aconteceu? Eu estava olhando para ela, de repente, ela se abaixou, assim, rapidamente, ela estava com, acho que era um doce, um chiclete, mas era grande, uma barra de chocolate, não me lembro, era grande o doce. e ele se abaixou, e a hora que ele voltou, o doce, tinha, ele tinha engolido o doce, de uma forma, assim, que você fala, mas como, né? Eu falei, pô, você teve essa, eu tive essa, falei, não, alguma coisa até errada, nesse cara, né? Essa barra de chocolate. tipo assim, não era mágico, não era nada, mas eu tive uma impressão, falei, pô, esse cara aí, então a gente, a gente brinca, e vê que realmente existe, né, andando, aí você, no cotidiano aparece um monte de carne. muita gente, né? Aí confunde um pouco com a questão espiritual, né? O cara fala, não, pô, o cara encostou um espírito aqui, mas vai ver, é, pode ser um híbrido. Pode ser um híbrido. Agora, a gente falou sobre os bonzinhos, nesse caso do Treves, o cara parece que até, reviveram ele, enfim, mas tem os mauzinhos, né? Tem aqueles que... É, tem, então, a gente estava falando da causa dos ataques, né? Isso. Então, existe seres que vêm aqui fazer uma experiência também, né? E não são nada agradáveis, por exemplo, atacam muito animais, né? A gente tem vários relatos de ataques de animais, onde nada ali é comprovado que foi um outro animal, porque o que que acontece? É ex-animinado ali, o carcaça ali, o cadáver do outro animal, onde existe uma característica de retirada de sangue desses animais, que não são precisamente cirúrgicos ali, não deixam, não estraçalham o cadáver dos animais, eles tiram os olhos e parte ali do corpo, que... Algo mais avançado do que a gente tem hoje. não seria costumeiro, por exemplo, de um ataque de um outro animal, né? Então... Escarta-se o ataque... 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 É pesado ali, né? São... A Argentina... É... Eles abduzem vaca. E a Argentina produz... É, o grande exportador de carne ali, então, né? Tem nas planícies ali... É... Muitas vacas passam ali... E elas são flagadas com câmeras... A lei que... Que abduzem esses animais também, né? Mas aí não é uma questão de ataque. É uma questão mais... É... De pesquisa que a gente acredita... A gente acredita. E em relação a pessoas... É... A gente falou do caso da... Da máscara de chumbo... É... Supostamente seria um ataque, mas... Um... Um outro caso que é clássico aqui... É... No Brasil, Que a gente pode afirmar que esse realmente foi um ataque... Foi o caso da Operação Prato. Operação Prato. Que aconteceu em 77, no Pará, na Ilha de Colares, Que ficou... Que foi o centro desses ataques, desses objetos, né? Então, é... O que que aconteceu lá? Um povoado... É... Foi cercado por... Por vários objetos... Onde que emitiam luzes... E essas luzes... É... É... Atacavam pessoas... É... Mulheres... Muitas mulheres, né? Que tiveram o relato... Que essa luz... É... Se aproximava próxima do seio... E deixava uma marca... Três furinhos, né? Isso tem prova física, então. Prova física... Foi físico... E essas pessoas... Procuravam imediatamente... A... A... O posto de saúde... E lá... É... É... Uma... Uma doutora que atendeu... Todos esses casos... É... É... Classificou que esses casos... Eram retiradas... É... Provavelmente de sangue... Porque... Os pacientes... É... Tinham anemia... Ah... É... Todo um quadro de anemia ali... É... Então... Foi comprovado isso depois... É... É... Com... Com... Com os exames... Tudo, né? É... E... E... Mas... Um caso de morte... Foi... Parece que uma pessoa só... É... Acabou falecendo por conta desses ataques, né? Porque foi muito forte... É... Interessante que não foi... Não foi uma pessoa, né? Nem duas, foram mais... É... Povoado todo... E esse povoado acabou... É... Indo embora de lá... É... Abandonando suas casas... É... Porque era... Era... Era frequente... Chegava... É... Um determinado horário... As luzes iam atrás... Você podia estar dentro da sua casa... Mas... É... As luzes entravam ali, né? Aquela... Aquela região é muito... É... É... Ali tem umas casas que são de madeira, né? Então... As luzes entravam pelas frestas ali... E acabavam... É... Atingindo as pessoas ali... Muitas dormiam em redes, né? Então era... Era... Foi um... Foi complicado naquela época... E a Força Aérea... É... Teve... É... Um papel fundamental... A Operação Prato quem deu foi a... Foi a Força Aérea, né? É... A Força Aérea foi chamada... Pra... Pra... Pra saber o que tava acontecendo... E documentar... E... E... Tentar identificar o que que eram aquelas luzes, né? E comprovou... Sim... Comprovou... Com... 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 Com fotos... Com filmes... Isso tudo tá... Tá tudo com eles... Mas a gente tem... Mas a gente tem... Conseguimos ali... A imprensa... Ela... Então o jornalista... Que é nosso colega... É... O ufólogo também... O Carlos Mendes ali... É... Ele conseguiu... É... Porque ele fazia cobertura... É... Pro jornal... É... De Belém, né? Ah... E ele acompanhou o caso... E ele acompanhou o caso... Ele... Ele teve contato com os militares... Tudo, né? E até eles invadiam ali... O jornal... Invadiam não, né? Chegaram... É... Pedirem educadamente... Pra... Sim, sim... Pro fotógrafo ali... Né... Entregar as... As... As imagens... As fotos, né? Sobrou umas aí... Que... Que até tá divulgado na internet ali... Que... O pessoal... Ah, tem pra gente... Pesquisar... É... Aí põe na casa... Operação Prato... Operação Prato... É... Aí vai aparecer as imagens ali... Dá pra você ver... Que... A... A imagem do... Do objeto físico ali... Teve um... Um caso estranho... Com relação... Um acontecimento estranho... Com relação ao comandante... Dessa operação... Sim, é... O comandante... Que é o Orangio Landa... Que... Que foi o principal... É... Articulador de toda essa... Essa pesquisa, né? Ele... É... Teve todos os registros... Ele... Era um coronal muito cético, né? Em relação... Ah, é? É... Na época... Os relatos... Até... Que ele... Sucumbiu... Quando ele viu uma nave... Gigantesca... Passando em cima da cabeça dele... Aí mudou totalmente... Mudou totalmente, né? Aí quem fala... Quem conta é ele... Ele próprio... Ele próprio... Conta... Numa entrevista que ele deu pro... 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 Grande Geva... E pro Marco Petit... Também... Nosso... Hoje... Presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos... Ah, ele confidenciou... É... Relatou pra eles... Isso... Ele chamou... Ele viu uma... Uma chamada... No Fantástico... Desse caso... E... E... Decidiu ligar pro... 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 Pro Gevaer... E pediu... Que ele fosse até a casa dele... Que ele tinha... É... Um relato... Pra... Pra descrever... É... Pra revista Ufo... Agora... E aí o Petit e o... E o Gevaer foram até a casa dele no Rio de Janeiro... E... E ele lá... Ele abriu a... 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 Todo o que aconteceu na operação... Com... Com... Com imagens também... Com desenhos... E foi a sentença de morte dele? Não... Não tem nada a ver... Então... Muitos... Morreu... Creditam que... Porque... Coincidentemente... Três meses depois... Ele acabou falecendo... Ele se suicidou... Né... Então... Muitos acreditam isso... Essa questão dessa entrevista... Mas... É... O Gevaer e o... E o Petit... Que eram muito próximos dele... É... Dizem que não... Que era um... Ele... Ele faleceu... Porque ele... Ele... Tinha um... Problemas particulares ali... Ali... Né... Mas o que a gente... Tava comentando... Mas é coincidência... Né... É... O que a gente... Tava conversando... Por exemplo... Quando você tem um contato... O Amaury... É... Você fica muito abalado... Psicologicamente... É... Imagina os traumas... Né... É... Ele... Ele... Depois... Porque assim... Acabou... Ele teve que acabar... Com... Com... Com a... Com a investigação... Repentinamente... Porque ele voltou... Ele... Ele pegou todo... Esse material... Ele ficou meses ali... Pesquisando... Né... E... 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 Quando ele reportou isso... Para... Para o seu comandante lá... Simplesmente falar... Olha... Está encerrada a operação... Não... Mas como ainda... Não... Tiraram ele do caso... Né... Ele até voltou lá... Particularmente... Para fazer... E tal... Mas já... Porque... Era um... Era assim... Era superior ali... O que... Foi um caso muito grave... Então a gente acredita... Que... É... Isso foi para uma outra instância... Até... Americanos... Foram... Foram lá... Entendeu? E não é a primeira vez que acontece... Né... No caso Russo... Também... Teve... Exato... É... É todos... É bem parecidos... Os casos... Acabam... A dinâmica ali... Acaba... Sendo parecida... Então... Pode continuar... Então... O que acontece... É... Ele ficou muito abalado... Ele... Né... Isso mexe com a pessoa... Então... Aí ele ficou... É... E aí... Infelizmente... Ele... Culminou com a morte dele... É... Ele... Tirou a própria vida ali... Uma... Uma... Uma tragédia ali... Né... Então... Muita gente relaciona isso... Olha... Não foi um... Cala a boca... Mas... Fica no ar... Mas pelo... 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 Pelo que foi... Pelo que o Gevaer e o Pedi disseram... Foi problema particular... Particular... Decorrente... Esses problemas... É... De depressão... Né... Problemas psicológicos... Também que ele... Acabou sofrendo... A gente fica... É... Suspeita de alguma coisa... Porque... Tem vários relatos... Assim... De mortes... Assim... Não... É... Muito bem explicadas... Envolvendo esses casos... Né... Quando você investiga esse tipo de assunto... Né... Vamos dizer assim... Você começa a se deparar... Com várias situações... Né... É... No teu entendimento... Há uma... Um acobertamento... De várias informações... Principalmente por parte das autoridades... O que se deveria isso? Do ponto de vista de um ufólogo... A que se deveria esse acobertamento? Bom... Eu... 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 Eu acredito o seguinte... Que a... A gente... Lógico... A gente quer que essas informações venham... Mais rápido possível... Aí... Para a população... Para a gente poder... É... Entender melhor... O que... O que acontece... É... Com esses fenômenos... Né... Mas a gente entende também... Que tem um outro lado... Que é o lado... É... De uma... É... Uma defesa... Vamos dizer assim... É... Da... Da própria... Da própria... Nações ali... Né... Porque esse fenômeno... Você... Você não prevê a hora que ele vem... A hora que ele vai... O que é... O que não é... O que ele vai fazer... O que ele não vai fazer... Então... Fica difícil... Para um... Para você... É... Poder... É... Explicar... Para a população... Que a gente... É... Está exposto... A algum tipo de fenômeno... Que a gente não conhece... Que a gente não sabe o que é... E que... A qualquer momento... Ela pode abordar... Qualquer pessoa... É... Dentro de... De qualquer lugar da Terra... Né... Então... Esse acobertamento... Vem... Em consequência... Disso... Né... Eu acredito eu... Né... Mas... Não... Não impede que a gente... É... Saiba... Que a população saiba... Porque... Seria até uma... 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 Uma questão... Da população entender... É... Que existe... É... Vida fora... Da Terra... Que... É... Nós estamos aqui... É... Não estamos sozinhos... Que... Existe também... Outras civilizações... Apesar que a ciência... Né... Os astrônomos... Né... Não... Não admitem isso... Que acham impossível... Uma viagem... De uma civilização... Através de um... De um... De um... De uma espaçonave... Né... De uma nave... Chegar até... Até... Aqui a Terra... Né... Mas a gente não... Não pode afirmar isso... Porque a gente não conhece... E pela ciência... Teoricamente... É possível... Nós conhecemos a nossa ciência... A gente só se baseia no que a gente conhece... O que a gente conhece... A gente não... Não pode falar... Né... Então... O que que se apresenta... E isso é fato... É evidência... É incontestável... Você não pode... É... Somente usar... A... A nossa ciência... Tem coisa que a ciência nossa explica... Em relação a esses objetos... A gente tem ali... É... Muitos falam de... É... De recuperação dessas naves... Que foram estudadas... Em engenharia reversa... E essas questões... Então tem coisas... Que a gente consegue... É... Entender... Mais... É... Fisicamente... Mas tem coisa que a gente não... A física... Não explica... A ciência não... Não explica... É coisa que a gente está buscando... O entendimento... Hoje se fala... É... Em... Em... Em física quântica... É... Se fala em... É... Universos paralelos... Universos paralelos... Imensões... Então teoricamente... Há possibilidade de... De... De visitas... Isso... Dentro desse... Dessa... Desse quadro de estudo... A gente vê que... Há uma possibilidade... Agora... Se eles vêm por... Por esses canais... A gente também... Não sabe... Não se sabe... Agora... O... Diante de tantos acontecimentos... Estranhos... Enfim... Inexplicáveis... É... A gente entende que a nossa ciência... Não está... Tão avançado... Estaria bem primitiva... Né... Com relação aos ETs... Né... Hoje... Eu não diria que a gente está nesse estágio mais não... A Mauri... A gente... Eu acho que avançou um pouco... Tá... Não... Não... Lógico... Não muito... Em relação a isso... Mas... A gente está bem próximo de... De... De descobrir... É... Alguma... É... Alguma coisa... Onde a gente se aproxime muito... É... Dessa questão aí... Por exemplo... A gente falou... É... De física quântica... Dobre espacial... É... A gente tem os aceleradores de partícula... Né... Então a gente está... É... Estamos no caminho... Estamos no caminho... Eu acredito que... Mais um pouco aí... Não um tempo muito grande... É... Questão de anos mesmos... A gente vai... Vai conseguir... É... Dar um salto aí... Num... Num... Manual... Uma... Uma descoberta revolucionária... Como... Como no passado a gente já... Já fez... Entendeu? E que aí... É... A gente vai se aproximar um pouco mais... Dessa questão aí... A gente só não avançou... Mais por causa da... Ambição humana... Né... Você vê que... O Tesla lá em 1900... Ele já... Ele já... Né... Ele já operava... É... Um... Um certo conhecimento... Que... Que as pessoas não aceitavam... Né... É... O próprio sistema não aceitou... O... A genialidade dele... Né... Exato... É... Então... É... A ambição ela atrapalha um pouco... Sim... Não... É... Sem dúvida... É... Você acabou de falar tudo... É a questão... É... De o próprio ser humano se auto-sabotar... Né... Então por exemplo... É... É... Aí entra a questão governamental... Olha... A nação... Por exemplo... Se a nação tem uma... Uma arma ali... Um... Né... Um... Uma descoberta científica ali... É... Lógico que eles vão querer o mesmo conhecimento... Né... Então... É... Ou... Não vão... É... Não vão dizer... Né... Eles guardam pra eles... Eu acredito isso também... Eu acho que muita coisa... Tá guardado... Eu acho que vai... Eu acho que eles vão... Colocando as coisas aos poucos... Aos poucos ali... É... Pra também ter uma... Um certo controle... Né... De... 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 De poder... Como você falou... Você fala ambição... Eu falo poder... Acho que... É... Nossa... Na humanidade... É... 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 Então... É... É... Um... Cada nação quer ter o... Quer provar que é melhor... Que é a hegemonia, né... Que é provar... Eu quero... Eu quero controlar... Eu quero ser o... É... É... Aliás... A gente tem visto isso na política brasileira... Isso... É... É... Muito, né... Então... A gente... A gente entende que é isso também... Agora... A de se reconhecer que a NASA, por exemplo... Tá... Ela tá... Tá expondo algumas coisas... Não... A NASA... É... Ela teve... Né... Teve um boom aí... Na... Na... Na década de 70... Né... Com as missões... Aí... É... Onde esses astronautas que acabaram... Né... Falecendo... É... É... Recentemente... Né... Os astronautas da Apolo... Né... Apolo 12 e tal... E... E... E no fim da vida... Eles abriram o jogo... Falaram... Realmente existe... A gente viu... Né... As naves... A gente viu... Ali... Existe... Vida fora da Terra... Eles... Mas no leito de morte ali... Porque... Eles não podiam falar... Né... Eles... Estavam... É... Proibidos de... De tocar nesse tipo de assunto... Né... A própria Lua é um mistério também... Lua... Marte também... Né... Você tá me contando do... Do Petit... Que ele tem... Ele estuda essa questão de... Fotos de Marte... Né... É... O Petit... Ele tem um projeto... Que chama Marte Revelado... Né... É... Que ele... Tá aberto aí... Qualquer pessoa que possa entrar lá... Nesse programa... Onde ele divulga essas imagens... Marte Revelado... É... Projeto Marte Revelado... Do Marco Antônio Petit... Né... Só entrar nas redes sociais... Do Marco Petit... Solicitar lá... É... É um programa onde ele apresenta... Essas análises dessas imagens... Porque ele... Ele... Estuda ali... Essas imagens... Que são... Por exemplo... Cada... É... Missão... Hoje a gente tá falando de Marte... Né... Onde tem um... O... O robôzinho Curiosity lá... Que tira as fotos lá... E... São mais de mil fotos... Então ele tem que analisar... Por dia... Né... Essas imagens... E... Desse... Desse lote todo... Ele acaba encontrando... Algumas imagens... Que são de estruturas ali... Perfeitas... Né... Até pirâmides... Ele acabou... Esses dias... É... Colocando pra gente... Pirâmides... Que foram encontradas... Na superfície de mar... Que são as mesmas pirâmides... Encontradas... Aqui no Egito... As mesmas... Você compara uma foto com a outra... É a mesma... Idêntica... É a mesma... Idêntica... Ou seja... Tem uma utilidade... Que a gente não sabe... Né... É... O que remete a entender... Remete que lá... Já houve... Houve uma civilização... Porque alguma... E aconteceu alguma... Por algum motivo... É... Essa civilização aí... Acabou... Aham... E que... É... Tem essa coincidência... De nós... De ter aqui no... Na Terra... Aham... As mesmas coisas que lá tiveram... Então você acha... Bom... Eu penso... Pô... Então... Quer dizer que a gente... Ou eles vieram pra cá... Ou a gente é descendente dele... De alguma outra... De uma... De uma... De alguma forma... Né... Eu acredito que eles vieram pra cá... Como... Não sei também... Mas... Aham... Eu acredito que aconteceu alguma coisa lá... Que o planeta... Não pôde ser mais habitado... E eles vieram pra cá... E a gente... Seja descendente dessa... Dessa civilização... Ou seja... A gente não nasceu aqui... De repente a gente veio de fora... É... 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 Outra... Nós somos essa terrestre... Por que essa terrestre... É... A gente... É... Não... Não nasceu aqui... A gente foi... A gente veio de fora... Né... Eu acho que o ser humano... Ele... Ele... Ele veio de fora... Né... Ele não... Não... Não se criou aqui... Até porque se você comparar... O ser humano... Todos os animais... O ser humano é completamente diferente dos animais da Terra... É... Você vê que a gente tem uma similidade diferente... Similidade diferente desses animais e tudo aqui do nosso ambiente, né? O ser humano é diferente... É diferente... Você não... Né... O que nos remete a imaginar outras coisas... De algum ponto a gente foi criado... Tem várias teorias, né? É... Da formação... É... Do ser humano, né? Tem a teoria de Darwin lá... Macaco... Ah, tá... Que já... Mas... Que já foi colocado aí... Em cheque algumas vezes... Sim, né? Aham... Então... Mas eu... É... Por conta até do... De tudo que vem se apresentando... Das evidências que a gente tem no planeta... Você vê que... Existiu alguém... Muito antes da gente aqui... Entendeu? Então a gente acha que já estava explicado... Mas tem muita coisa para se explicar... Não... E que essas civilizações... Acabaram saindo... Voltaram para... Foram para outro lugar... É... Muitos acreditam também que essas civilizações... É... Por conta de... É... De desastres ambientais... Por exemplo... De luzes... Elas acabaram indo... É... Para debaixo da terra... Né... Muitos acreditam em... Intraterrenos... Ah... Intraterrenos... Eu também acredito nisso... Tá... Eu acredito que muitas dessas civilizações... É... Acabaram ficando por aqui... É... Por conta desses desastres aí... Também... É... Ou porque gostaram... É... Ou porque gostaram... Ou... Ou porque... É... De alguma forma... Eles... Teriam... Eles estão... Por aqui também... Então muita coisa também não é... Não vem do espaço... Muita coisa está aqui mesmo... Claudio... Você é um investigador... Você se separou com muitos casos... É... No Brasil tem muitos casos interessantes... É o caso de Varginha... Que até hoje... Né... É... 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 Faz o mundo... Pensar... Nessa situação... Agora tem um... Tem um caso mais... É... Mais próximo da gente... Que você acompanhou... Bem... Que é o caso do... Do Aurélio... O Marco Aurélio... Marco Aurélio... É... Você conhece o... O pai... Pai do garoto... Como é que foi essa história? Olha... Você tem acompanhado há muito tempo isso... Isso... É... Eu acabei... É... Eu acabei entrando nessa pesquisa... A pedido do pai do Marco Aurélio... Né... É... O Marco Aurélio é um... Foi um escoteiro... É... Que desapareceu em 1985... No Pico dos Marins... Uhum... E o que que tem a ver com a ufologia... Né... Que muita gente pergunta... Né... É... Esse desaparecimento... Bom... É... Como já se passaram aí... Trinta e nove... Vai fazer trinta e nove anos... Agora em junho, né... É... O ano que vem faz quarenta anos... É... Várias possibilidades... Teorias surgiram... Uhum... E dentro delas a ufologia está incluída... Por quê? Porque não... Não... Não se acha... Nenhum fio de cabelo... Não se acha nenhum... É... Nenhum... Nenhum rastro... Nenhuma pista... É... Dessa... Desse menino... Então, por exemplo... É... Alguma coisa aconteceu... Desapareceu... Muito séria... Que a pessoa praticamente sumiu da face da Terra... Então, uma explicação... É... Que... Que possa... É... Pensar em que isso aconteceu... Seria o estudo... Desses objetos voadores não identificados... A ufologia... Né... Então... Uma abdução seria... Não... É... A princípio... A princípio sim... É... Você falou em abdução... Mas hoje... É... É... Pela... Pelas minhas pesquisas... Pelos... Pelos relatos colhidos... Pela investigação policial ali... É... É... Eu não acredito em abdução mais... Eu... 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 Acredito que... É... É... Ele deve ter... Como a gente tá... Tá falando nessas questões... Aqui... É... Da ciência... Que vem estudado... Outros universos... A gente entende que ele possa ter... É... Passado pra alguma... Algum tipo de experiência de uma outra dimensão... Né... Que é... Uma coisa ainda que... Não é explicada cientificamente... Mas a gente tá... Muito próximo de... De entender essa questão... E existem casos já... Existem muitos casos... Né... Nos Estados Unidos, por exemplo... Tem um investigador... Que se chama David Paulines... Né... A gente até... É... É... Tem... Tentado conversar com ele... É... Sobre o caso do Marco Aurélio... Ele já sabe... Ficou maravilhado com o caso... Ele quer vir... Olha só... Até... Talvez vir ao Brasil... Pra tentar... É... Entender melhor essa questão... Porque lá... Ele também... É... Identificou os casos de desaparecimentos misteriosos ali... Onde as características são... São muitos peculiares... E ele conseguiu identificar... Ah... Ele já tem experiência... É... Então, por exemplo... Muitas pessoas que ainda... É... Estão desaparecidas... Outros que ele conseguiu... É... Pessoas que voltaram... Onde essas pessoas dizem que não se lembram de nada... Se lembram de ver uma... Uma névoa... É... Dela... E que... Viram seres do outro lado... Sim... É... Seriam ambientes onde... Por exemplo... A gente tá nesse ambiente... Seria um... Seria o mesmo ambiente que a gente tá... Só que numa outra dimensão... Mais ou menos isso... É... É complexo... É... Pra entender, né... Pra assim... Pra dar uma... Então... E muitas que acabaram falecendo... Que os corpos foram encontrados... É... Perto de... De... De rios... Lagos... Logar com água, né... E também... É... Locais onde... É... 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 O clima se mostrou... Diferente... Por exemplo... É... Chuva... É... É... Temperaturas muito baixas... E aí remete... Ao quê? É... A... 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 Aquela área... Do Triângulo das Mermudas... Onde muitos... Navios... Aviões... Acabaram sumindo também... Que é uma região... Sem explicação... Sem explicação... Então... É... Essas são algumas características... Que a gente viu... Que... Que há um... Um... Ali um... Que são muito próximas... Do que acontece... Nesses desaparecimentos, né... E com o Marco Aurélio... Seria mais... E no caso do Marco Aurélio... No caso do Marco Aurélio... Por a gente não ter... Nenhuma... É... Nenhuma... 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 Física... Como a gente diz ali... Nenhuma... Nenhum fio de cabelo... Nada... Que... Que... Demonstrar que... Que... Que ele está presente ainda... Entre nós aqui... A gente... E... É... Pensa que... Ele estaria... Teoricamente... Nessa condição... A polícia já descartou... É... Não... Então... A... A... Recentemente... A gente esteve com o pai do Marco Aurélio lá... Em... Recentemente não... Já faz uns... Três anos... Onde... É... Foi reaberto o inquérito... Porque o inquérito policial estava fechado... Ah... Fechado... As buscas terminaram... Né... Tá... Tá... E... Foi reaberto o inquérito... E hoje... A polícia... Ela... Ela... Faz um... Um... curso de... De identificação... É... No local... Né... Não falei o local aqui... Mas foi no Pico dos Marins... Na cidade de Piquete... Ah... Que fica... Mais ou menos... 200... Kilômetros... 230 quilômetros daqui... Da capital São Paulo... Né... É... Na região do Vale do Paraíba... Serra da... É... Da Mantiqueira... Né... É... Perto de... Aparecida... Né... Uma região montanhosa... É uma região montanhosa... Onde há vários... Vários... Concidentemente... Né... Vamos dizer assim... Há vários relatos... De casos... De... De avistamento de óvnis... Contato com seres... De desaparecimentos também... Não só do Marco Aurélio... Mas houve outros desaparecimentos ali também... Então é tudo uma... Uma... Uma situação de... De... De entendimento de pesquisas ali... Mas você não pode... É... Comprovar... É... Nada... Porque você não tem nada... É... Físico ali... Vamos dizer... Eu não posso chegar pro... Pro... Pro seu Ivo... O pai do Marco Aurélio... Falou... Seu filho... Desapareceu... Porque ele... Foi pra uma outra dimensão... Não temos como afirmar isso... Mas a gente tem algumas características... Que possam indicar... Que... É... Possa ter acontecido isso... E hoje... O pai do Marco Aurélio... Ele entende um pouco sobre isso... Né... Ele... Ele... Ele é acético... Você falou que ele é... É... Ele era muito... Ainda é um pouco... Mas agora ele... Ele entende muito... Né... Ele tá acompanhando... Ele tá muito próximo de mim... Né... A gente tem... É... Conversado muito... Ele... O Marco Aurélio tem um irmão gêmeo... Que também... É... Entende um pouco dessa questão... Né... Ele... Ele... É... Quando eles eram pequenos... Eles... Eles falavam sobre... É... Isso... Também... Essas questões da astronomia... Né... Então... É... E os gêmeos têm essa ligação... Uma ligação mais... É... Mais forte... Né... Entendeu... E... É uma... E hoje a polícia... Ela tá fazendo um trabalho muito forte... De... 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 Tentar identificar... Possível crime... Entendeu... Os equipamentos... Ali... Não... Não vasculhando ali... Mas por enquanto... Já se... Já encontrou... Na verdade... Algum... Ah... Algum... Uma coleta ali de... De um resquício... Que pode ser de um ser humano... Foi... Na verdade... Foi de um ser humano... Né... Mas ainda estão... Estão fazendo as análises... Para comparar... Se... Pode ter sido... É... Do Marco Aurélio ou não... Mas isso... Nada definido ainda... Demora... Né... Aham... Ou... Ou seja... Tá... Tá... Ainda o... O caso do Marco Aurélio... Infelizmente... Tá inexplicado... Agora... O... 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 Nossa... Que drama... Né... Ele já vivia isso há 40 anos... É... Um drama familiar... Pessoal ali... Imagina... Difícil... Né... É... Porque ele tem o... Fora o... O... O Marco Antônio... Que é irmão gêmeo... Né... Ele tem outros filhos... Também... Né... É... Ele perdeu a esposa em 2017... Então... É uma vida complicada... Pra ele... Né... E foi uma vida assim... É... Dedicada... A busca do filho... É... Depois... É... Eu acho que o seu Ivo devia ter... É... Uns... Uns... 40 e poucos anos... Quando o filho dele... Sumiu... Né... E depois disso... É... Ele... Praticamente é a vida... Inteira nessa busca... Né... É... Deus queira que ele consiga a explicação... Né... Exato... É isso que a gente gostou... Eu gostaria... É... Que ele... Ele é a família... Que idade ele tem... Que idade ele tem... Tá com 85... 85... Não é... É... Deus quiser... Ele vai ter uma resposta aí... Que seja uma resposta boa... De repente... Né... Que o Marco Análise... Sim... É... Uma outra dimensão... E vivo... Né... Então... O que... O que que acontece... É... Muitos... Ele passou por tudo... Ele já foi... O seu Ivo já foi... Tudo que você pensar... Ele foi... Ah... Agora você me lembra... O Chico Xavier... Ele falou com o Chico Xavier... Né... Como é que foi... Ele e a Dona Neuma... Né... A mãe do Marco Aurelis... Foram... Até o Beraba... Falar com o Chico... Né... E chegando lá... O Chico já sabia... Que eles estariam lá... Né... E ele... O Chico falou... Não... Eu sei porque vocês estão aqui... E tal... Mas eu... O que eu posso dizer... É o seguinte... Eu... Eu falo só com o desencarnado... Daí... A Dona Neuma... Então... Não... Então... Eu só posso falar isso... Eu não... Eu só falo com o desencarnado... É mais uma prova de que ele... Ah... Então meu filho está vivo... Não... Eu não falei isso... Eu falei... Eu só falo... Com pessoas desencarnadas... Né... E outra... É... E é muito importante... Essa... Essa fala do Chico... Porque... A gente viu durante... É... A gente está vendo durante as pesquisas... Que outros... É... Pessoas que lidam com essa questão... Espiritual... Eles... É... A maioria... Alguns sim... Mas... A maioria diz que ele está vivo... Alguns dizem que não... Que ele... Foi um crime... Que ele está enterrado... Tá... Uma parte diz que sim... E outra parte diz que não... Que ele está vivo... Mas vivendo em outra... Em outra dimensão... Em outra dimensão... Em outra... Em outra coisa que a gente... Que o ser humano... A gente não tem... É... É... Conhecimento... A gente é muito mesquinho... A gente não consegue imaginar... Então... Mas é difícil... Né... É difícil... É... Imagine... Olha... Teu filho está vivo... Mas não está aqui... Mas como ele está vivo... Não está aqui... É... Não... É... Não tem... É... Não... Você não vai aceitar isso... Como... Como resposta... Né... Então... Mas... Eu ia comentar... Se fosse um crime... Um crime... Eu acho que seria mais fácil de descobrir... Né... Ou seja... A dificuldade é porque algo... É... É... Exato... Né... Porque a polícia tem muita experiência... Isso é pra tudo... Não... É... Aí o pessoal falava que na época... A polícia não teve o... Lógico... Faltou alguma... O conhecimento que a gente tem hoje... Julgar o que foi feito na época... Ah... É muito fácil... Ah... É fácil... Entendeu... Só que na época... É... Desaparecimento do mundo... Tem até... Tem série, né... Que a Netflix fez sobre o... É... Agora saiu uma série no Play Plus aí da Record... Mas... É... Por exemplo... O caso Madeleine... Que é comparado também... Um caso... Que até agora não... Mas o caso Madeleine já tem alguma coisa... É... Próxima de um crime... Apesar que... Eu também acho que ali não é crime... Ah... Tá... Eu acho, particularmente... É... Pelo tempo que... Porque quanto mais o tempo se afasta... Mais você vai chegando próximo... É... De um estudo que a gente tem... Entendeu... Então, por exemplo... O caso dela... Da Madeleine também... Entendeu... A gente vê ali no caso dela... Que muita coisa não... É... Você... Ela... Vai... Eu vou dizer... Eu acredito que ela... Ela foi tirada ali do quarto... Entendeu... Mas... Ela foi tirada não só... É... Pode ter sido fisicamente... Porque até existem alguns passos ali... Foram comprovados que ela andou até a... A janela próxima da... Da casa... Tá... Mas... É... Por que isso? Porque ela deve ter visto algum... Alguém fora... Seria algum... É... Dentro do meu... Do nosso... Na... Do... Na... Nossa dinâmica aqui de estudo... Ela pode ter visto um ser ali... Entendeu... Baixinho, de um metro e sessenta... Um grego... Chamou ela... A nave tava ali... Ela chamou... Pô... Entra aqui e vambora... Entendi... Aham... Só que você tem que estudar todo... Saber... Estudar toda a situação... Então... Esses casos... Amorim... Que são... Que... Quando o tempo... Quanto mais o tempo passa... Você... Que vai ficando mais misterioso... Você não vai encontrando nenhum tipo de... De... De pista... Vai descartando tudo... Você vai descartando... Em 40 anos... No caso do Marco Aurélio... Você descartou praticamente tudo... É... Tem um outro caso também... Mas esse caso... É... É próximo também de crime... Todos os casos de desaparecimento... O mais próximo... É crime... Crime... É crime... Ou... É... Uma outra situação... Que a gente tá... Infelizmente a gente tá vendo... Que é tráfico... É de órgãos... Ah... Tráfico de órgãos... Eu sei que tem coisa que eu não posso falar aqui... Mas... O pessoal entende... O que eu tô dizendo... Entendeu? É... É... Então... É... Existe... Né? Não... A gente não descarta isso... Pode acontecer realmente... Mas... É... A gente vê ali num cenário... Que há muita... É... Similiaridade ali... Com... Relação... A ufologia... Né? A mistérios ali... Que não são explicáveis... Então... Essas coisas de desaparecimento... Onde não são explicáveis... Que você não... Vê uma dinâmica ali... Por exemplo... Você não tem ali... É... Nada físico... Que possa te indicar alguma coisa... É... Que seria um... Próximo de um crime... Ou uma situação dessa... A gente remete a isso... Né? E a explicação não estaria nesse mundo... Né? Eu... Eu queria te lembrar um caso... O último caso... Eu sei que você já... Tem seus compromissos... Não... E a gente comentou antes da gravação... É... Na Serra do Roncador... Serra do Roncador... É um local assim... Ah... Misteriosíssimo, né? É... Ali... Ali... Pra quem gosta desse tipo de assunto... É o local... Um dos locais aqui... É... Que você tem... Grandes chances de ver um objeto... Você já foi pra esse local? Já... Já fui... É... Já fui... Ali na região do... 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 Sim, a questão dos índios, por exemplo, a tribo Chavante ali, que é muito presente ali, e que essa tribo relata ali muitos mistérios, a gente até acredita que esses índios encobrem muito essas questões misteriosas, essas cavernas, esses objetos. Existe ali um local que se chama Lagoa Encantada, que fica nessa reserva indígena aí, que eles têm muito respeito nessa lagoa, porque eles relatam que viram objetos entrando e saindo dessa lagoa, né? Como essas cavernas também. Existe muita coisa, muita reportagem que foi feita sobre esse local na internet, o pessoal pode procurar, e a gente tem contatos ali com pesquisadores ali do local, que relatam esses fenômenos que são muito presentes ali, não só de avistamento de objetos, mas como também de seres ali, né? Existe pinturas rupestres ali, nos locais, isso eu cheguei a presenciar ali, a gente foi, vimos ali muitas gravuras ali de, supostamente, né? De desenhos que poderiam ser seres ou pegadas ali, tem umas que chamam, acho que é Gruta dos Dedinhos, que são impressões de dedos pequenos nesses locais ali, nessas pedras que ficam em volta dessas cavernas. Então, há muita coisa, né? Que você, que ali você tem conhecimento, que se apresentam, né? Evidências que foram deixadas ali por saber lá quem, né? Alguma civilização aí que a gente não sabe. É, o Brasil, e o Brasil é rico, hein? O Brasil é rico nessas questões, né? É, fora, ah, e tem a questão, falando ainda da Serra do Roncador, tem a questão dos desaparecimentos, que a gente estava falando que foi um desaparecimento muito famoso, que foi do Coronel Fawcett. Ah, Coronel Fawcett, ok. É, que desapareceu, e isso na década de 40, né? Onde ele, mais três pessoas, ele, o filho e uma pessoa que ajudava ele nas pesquisas, desapareceram. Porque ele disse que ele tinha um projeto de ir em busca de uma cidade que chamava Eldorado, né? Ah, na Amazônia. É, não, ali no Mato Grosso. Ah, no Mato Grosso. Mato Grosso. Então, ele entrou nessas aldeias, passando por essas aldeias, ele tinha um mapa, onde ele tinha umas coordenadas que chegavam nessa cidade, né? Ele descobriu isso através de umas pesquisas que ele fez, ele foi, porque ele já tinha vindo a vários, ele conhecia a região, conhecia os índios ali, ele já tinha vindo aqui fazer essas expedições, então, ele foi juntando essas coordenadas e ele ficou alucinado, porque ele falou, não, eu descobri uma coisa aqui, eu tenho que ir lá. E acabou desaparecendo. Muitos acham que os índios mataram, mas... O filho dele acompanhou também, né? É, o filho e mais um, mais um outro, uma outra pessoa que acompanhava ele nas expedições. A possibilidade dos índios terem devorado eles? Então, foi tudo isso que existia índios canibais ali, mas você não tem nenhuma evidência, né? Ah, aham. Foram até encontrados ossos ali, foram feitos análises, mas nada... Ah, ele, então eles desapareceram. Desapareceram. Então, não tem nenhum... Nenhuma evidência que seja deles, né? Claudio, a ufologia, ela tem, não é uma ciência reconhecidamente, mas ela contribui muito para a explicação, né? Até da natureza do ser humano, né? E tem alguns nomes, assim, que são, que fazem parte do alicerce da ufologia, né? O Gevaer, que infelizmente se foi. Mas tem o Petit. Tem o Claudio de Covo, né? Claudio de Covo também. Tive o prazer de entrevistá-lo, a filha dele hoje parece que dá a continuação, né? É isso. Na tua visão, a importância desse pessoal é muito grande. Não, aqui no Brasil, são esses nomes, aí muitos outros também, né? Que já se foram, Eugênio de Mello, o professor Flávio Pereira, né? Teve grande, o Brasil é rico nessa questão de grandes pesquisadores, grandes ufólogos, né? Que trouxeram, que fizeram essa questão ser tão debatida hoje no nosso país, né? E hoje a gente tem uma comissão, Comissão Brasileira de Ufólogos, que o meio de mente faço parte lá, dando alguma colaboração, onde a gente tenta organizar esses trabalhos da ufologia brasileira, né? Cada um, lógico, tem seu ramo de pesquisa, sua dedicação ali, mas a gente, nessa comissão, a gente busca, tipo de uma organização mesmo, né? De levar essas informações, não só para a população brasileira, mas também a nível internacional, porque os casos acabam sendo internacionais, né? Você disse no caso do Vaginha, da Operação Prato, da Noite Oficial dos Óbvios, né? Existem inúmeros casos que são realmente fantásticos, inexplicáveis e que geram muito debate, né? Então, essa comissão, ela busca isso, né? Divulgar hoje internacionalmente também e a gente está aí. Agora, a gente vai ter aí um evento no próximo mês, onde a gente vai, o pessoal vai poder conhecer um pouquinho de cada pesquisador, saber o trabalho deles, vai ser um evento gratuito através do canal da Revista Ufo. Então, quem quiser, qualquer pessoa pode acessar lá e conhecer. Vão ser algumas palestras curtas de 30 minutos cada, né? Onde você vai conhecer os ufólogos, o trabalho de cada um ali, entender um pouquinho mais do que tudo isso, que nem você falou. A ufologia, ela é multidisciplinar, né? Então, dentro dessa dinâmica aí, você vai poder tirar suas conclusões, o que você acredita ou não, sobre os discos voadores, né? A questão da tecnologia, internet, nas redes sociais, isso daí tem ajudado muito, né? Porque antigamente não tinha nada disso e você já levantava muita coisa. Imagino que agora seja mais fácil, né? É, parte sim, parte não. Que aí aparece muito caso. É, a parte boa é que você consegue, através da internet, você consegue encurtar o espaço. Por exemplo, hoje a gente tira muita informação de, por exemplo, eu tenho um ufólogo na Rússia. Então, tem um caso que está acontecendo lá, eles passam para a gente, a gente passa para eles. O mundo fica pequeno. É, a gente consegue, com a internet, encurtar espaços, encurtar informações, né? Então, por exemplo, olha, está acontecendo uma coisa parecida aqui no Brasil, olha, aqui também. Então, a gente troca informações. Então, essa, ou vai atrás de documentos, por exemplo, olha, eu tenho um documento aqui, pô, interessante, porque é de um caso que aconteceu aqui. Então, há essa troca de informações que é muito importante. E tem um lado ruim, que é o lado onde as pessoas, hoje a internet dá dinheiro, né? Então, as pessoas, aí a ufologia é um campo imenso, onde você não tem, você não tem nada regulamentado. Então, você fala o que você quiser. Tem gente que viaja, né? Então, você fala aí, você acaba usando a ufologia para atingir essa questão do dinheiro, canal que monetiza. Ah, é, isso é verdade. E pegando pessoas também, isso que é o mais grave, né? Você pega pessoas muito fragilizadas, como a gente falou na questão dos contatos. Então, existem pessoas que realmente têm contato, né? E buscam ter uma explicação, ter um... resolver algum tipo de... Porque, assim, dependendo do caso, Mauri, acaba com a pessoa esse contato. Imagina, trauma. Tem pessoa que fica o dia inteiro tentando sair de um ciclo ali complicado. Então, essas pessoas que estão fragilizadas, acabam caindo na mão dessas que querem... explorar esse tipo de assunto e acabam, de alguma forma, defamando a ufologia. Então, por exemplo, aparece lá um monte de cabelo vermelho falando, olha, vem aqui e tal. Tal hora a nave vai pousar aqui no meu quintal, custa 200 reais, vem aqui, você vai vir de perto. É o caso do E.T. Bilu? É, exatamente. Então, isso atrapalha muito, porque daí você acaba caindo num descrédito, né? Entendi. Então, quando você fala, ah, eu sou pesquisador, eu sou ufó, né? Aí o cara fala, pô, é o maluco lá. É, isso é verdade. Entendeu? Porque tem coisa que a gente vê na internet, você fica meio assim, vou dizer, acho que esse cara está viajando muito. É, não, então é difícil. E não dá pra você impedir que essas pessoas façam isso, né? Agora, o que eu falo pras pessoas, tentam identificar pessoas que trabalham sério, que façam informações coerentes ali. Tem que pesquisar mesmo e achar a coisa que é séria. É, o pessoal confunde muito a questão científica com a questão espiritual. A questão espiritual existe, mas a questão espiritual, ela tem que ser dita por pessoas que têm já um grande tempo nessa questão. São pessoas sérias, pessoas que têm, porque a questão espiritual, ela não é uma coisa que você pode banalizar. Não é. A questão espiritual é séria. Tem a ver com a ufologia? Muito. Tem a ver muito. Mas se você começa só por esse lado, você não vai atingir de uma forma uniforme a questão ufológica. Porque é o que você falou, aí você vai cair na imaginação, entendeu? Tem que ter o pé no chão. Aí você vai ir para a fantasia, para outro tipo de situação. Aí vai para outro campo. Que não é o caso. Existe sim, como eu disse, existe. Existe. Mas não como muito a gente vê por aí, né? Não podemos misturar, né? Cláudio, a pessoa que está buscando informações sobre ufologia, enfim, sobre o fenômeno dos discos voadores, que hoje tem outro nome, né? Como é que a pessoa encontra essas informações? Como é que ela faz contato com você, enfim? É, olha, eu sou consultor da revista UFO também, né? Então, por exemplo, o portal da revista UFO é uma revista mais antiga de ufologia do planeta, como a gente gosta de falar aí. Tem lá, você pode entrar no www.ufo.com.br. Você vai ter o site com todas as informações diárias ali, de tudo que acontece na ufologia, né? Aí a gente tem os nossos trabalhos individuais, por exemplo, eu estou nas redes sociais. Você pode me encontrar no Facebook, no Instagram. Cláudio e a Tauro, é só colocar lá. Você vai cair nas nossas páginas lá. E eu tenho um projeto também que chama Projeto X, que é um grupo ufológico, que a gente faz atividades ufológicas, palestras, workshops, vigílias, tudo isso dentro do grupo de estudos também. Então, a gente faz tudo isso dentro do nosso grupo e a gente faz essas atividades aí também, quem tiver interesse de saber, é só me procurar lá ou colocar Projeto X, palestras ufológicas, tem uma página no Facebook lá. Tem todas as informações lá também, né? E é a CBU, como eu disse, né, da Comissão Brasileira de Fólogos, que a gente está aí junto com o pessoal lá para colaborar com a ufologia. Beleza, deixa um último recado aí. Cláudio e a Tauro, deixando a sua palavra, o pessoal que assistiu até agora, foram mais de uma hora de programa. Ah, eu só tenho que agradecer, obrigado mais uma vez, Amaury, pelo convite aqui. Obrigado aqui pela técnica, aqui que está com a gente também. É, nossa produtora, a Ângela. A Ângela, obrigado também que está acompanhando a gente aqui. E, bom, o que eu peço para as pessoas é que continuem buscando as informações, as informações sérias, né? As informações de qualidade, né? Porque nós estamos num momento que a gente precisa ter essas informações. Eu sei que é difícil o dia a dia, a gente precisa sobreviver, tem outros compromissos, a gente tem a nossa vida, né? Mas eu acho importante a gente saber um pouquinho, descobrir de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo com o nosso planeta. De repente, o sentido da vida, né? Eu gosto muito dessa frase, né? O sentido da vida, porque a gente não está aqui a passeio. A gente tem um propósito, né? E a gente acredita que outras civilizações estão por aqui, estão nos visitando, querem nos elevar para um novo conhecimento, que vai acontecer, isso vai acontecer uma hora. Com certeza. E a gente precisa ter, sim, essa conexão, né? E eu falo sempre, eu falava sempre no meu programa de rádio, que as pessoas têm que saberem que têm que sempre buscar a verdade. Então, sempre em busca da verdade. Ok, Cláudio, obrigado, viu? Obrigado pela entrevista, obrigado por sua visita aqui aos estúdios da TV Clique Brasil. A gente conhece o teu currículo, que é muito extenso, e foi uma aula legal, e foi, tem muita coisa para você nos contar, né? Em outras entrevistas, né? E nós agradecemos a você, que esteve com a gente até esse momento, foi mais de uma hora de entrevista com informações importantes. E não interesse-se por ufologia, ou conheça os detalhes sérios que envolvem esse estudo. Obrigado a todos vocês, e até a próxima entrevista especial. E até a próxima entrevista especial.